A Ruth Cléia mandou dizer que queria falar com você, urgente. Falar comigo? É, é. Vocês vão comigo até lá? Vamos? Então tá bom. Ela vai botar um beijo, tá? Vai, vai, vai. Porque você fala, urgente. Tá bom, tá bom. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Tá, urgente. Vai, vai pra lá. Hoje é aniversário, gente. Hoje tem surpresa. Vamos comparar pra ela uma grande surpresa. Vocês aguardem. Hoje eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Hoje eu estou aqui. Numa distribuição do Megacilis, a Pequena Sereia. Episódio de hoje, o Jovem Tritão. Versão brasileira pela arte em janeiro. É muito legal. Eu entrei na roda, eu entrei na roda. Falando em entrar na roda, falando em brincar, você quer brincar de novo com a gente mesmo? Então vá preparando aí porque você pode se divertir de montão com a sua turma. É só você ficar de olho na nossa brincadeira. Vamos brincar, gente? Vamos! Surpresa! Surpresa o quê? Eu já provoquei uma banheira, três marionetes de peixinhos e um pancedor de bônus de sabão. Que sou eu? Ai, que lindo! Então vamos brincar? Vamos, por favor. Vamos começar, então? Vamos! Então vamos lá, minha escléia. Então vamos lá, todo mundo pra banheira, que os peixinhos entrem na banheira. O que mais? Agora, a vantajadora de bolha pode começar a fazer bônus. Era uma vez, três peixinhos. Eles passeavam por todo o mar. De um lado para o outro, outro lado e para o outro lado. Nadavam pra direita, nadavam pra esquerda, davam um bônus, 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 bônus. E davam bônus, bônus, bônus. Até um dia, encontram várias bolhas de sabão. E resolveram pintar e estourar de bolhas de sabão. Estouravam bolhas, estouravam, estouravam, aí pulavam, pulavam, pulavam. E mergulhavam pra direita da banheira, mergulhavam pra direita da banheira. E pulavam, 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 pulavam. E estouravam as bolhas, e eu cada vez mais, e cada vez mais, estouravam as bolhas. E em todas as direções, as bolhas, o bônus. E aí, de repente, a bolha acabou, e os peixinhos voltaram a viver em terminos isso para amanhã. E aí, terminou. Terminou a história? É. Ai, meu Deus do céu, você, meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Meu Deus, eu me louco, estou ondente, vamos, vamos, pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, corre, 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 corre. Vira aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem um que, vem um, vem um, vem um, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Surpresa. Parabéns para os três anos de programa do Bom Dia e Companhia. Meu Deus do céu. E um, e dois, e três, e vai. E aí, um, e dois, e três, e vai. É. Viva Bom Dia e Companhia! Viva Bom Dia e Companhia! Fica com muita alegria que a gente está hoje fazendo essa festinha aqui. É uma festinha humilde, mas é uma festa de coração. É uma festa para vocês que vêm acompanhando Bom Dia e Companhia durante esses três anos. E você, que é nosso principal que é ajudado, eu só tenho a se agradecer. Obrigada pelo carinho e obrigado a ele. Ele que está lá em cima, sempre e sempre iluminando o nosso caminho, o nosso Deusão. Um beijo grande, fiquem com Deus! Um assunto no final de semana e até segunda, se Deus quiser! Tchau, tchau! Muito obrigada! Parabéns a vocês! Fique a bola! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E a telinha, que vai sobrevê-me última, Tchau! Todos os vicos e outros vienen se elas estavam bem misturados. Eu tive o sonho de lutar, um sonho muito gostado! Tchau, tchau! E todos os vicos de luta se estavam... Tchau, tchau, tchau! Obrigado.